Quem diria? Um filme da minha vida. Um filme ingênuo. Carinhoso. Assim como o choro. Assim como eu. Senhoras e senhores, peixinguinha! Os oito batutas são músicos de primeiro. Eles tocam bem e o povo que ali vai gosta mesmo é da flauta de peixinguinha. Por que você não aceita o convite do Duque para levar os batutas para Paris? Subaguete do peixinguinha. Le batuta! Eles gostaram de você, peixinguinha. Mestre peixinguinha, chegou a hora de você dominar o bicho comprido. meu coração Peixinguinha, você é fã de série. Alfredo da Rocha Viana Filho. Esse é o meu nome de batismo. Tu é grande demais só para nós dois? E os nossos sete filhos? Essa pequena. Essa pequena inatável. Quanto custa esse luxo? Mais vale um gosto O que dá a gente, hein? Pai, por que o meu saco é diferente? Teclas pretas. Ah, se tu soubesse... O que aconteceu? Fui demitido. Teclas brancas. Eles não querem ficar no mesmo ambiente que preto, senhor? Música branca. E como é sincero... Música negra. Tudo misturado. Música negra. Você virou caipira também, né? Sou da cidade, sou do choro e sou do samba também. Vem sentir o calor Nós vamos perder nossa casa, meu bem. Meu bem ainda se incompo. E se nós juntássemos você com essa garotada que está na crista da onda? Vem matar essa paixão Que me detorou Só assim eu vou Serei feliz Bem feliz Meu coração A CIDADE NO BRASIL